Ela vem socando de novo, tá vendo? É pra lá e pra caldeia todinha assim Tá vendo? Socando, vem socando, tá vendo? Ué Tá vendo que soca? Tá vendo? Tá vendo? Tá ficando? É pessoal, aí soca mesmo Tá vendo? Tá vendo? É porque tá chovendo muito aqui pessoal Tá chovendo bastante aqui xangrando Aí Pronto pessoal Ela agora vem arrastando o pissarro fino por cima Tá vendo? O dia todinha assim pessoal Essa é a prefeitura de xangrando Essa maca tem muita força aí pessoal Só você vendo Os maquinistas dispensam uma maca que força é essa É E o móquinista é desenrolado 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 Vamos cá Tá vendo pessoal? Olha aí pessoal É pessoal Essa é a prefeitura de xangrando aqui É pessoal Prefeito de Ogalixiana aqui na área pessoal Tá vendo? Um maquinista de novo Vai frente pra trás Depois que terminar vocês vão ver pessoal Como é que vai ficar ali Como é que vai ficar Prefeitura de xangrando Prefeito de Ogalixiana aqui na área pessoal Valeu pessoal Daqui a pouco eu mando mais vídeo pra vocês Ok? Valeu